Música Chega ao fim a polêmica sobre a legalidade em torno da gestão do hospital da criança O Conselho de Saúde aprovou o modelo de administração do Instituto do Câncer Infantil Entenda A aprovação do Conselho de Saúde é resultado de uma apuração de vários grupos de trabalho que analisaram o modelo de gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada A resolução publicada nesta quinta-feira constatou que não há irregularidades no contrato com o ICIP O documento ainda autoriza a Secretaria de Saúde a promover o chamamento público de entidades para a próxima gestão da unidade, o que deve acontecer no início do ano que vem quando termina o contrato da atual administração Esse resultado põe fim a uma novela sobre a gestão do hospital da criança Em abril deste ano, a escolha do Instituto e supostas irregularidades no antigo edital foram levantadas pelo Ministério Público Mas, meses depois de um parecer do próprio MP, disse que o fim da atual gestão poderia gerar um grave dano de difícil reparação ao hospital E mudando o entendimento, pediu para que a administração permanecesse nas mãos do Instituto do Câncer Em quase sete anos, a unidade, que fica no fim da Asa Norte, já realizou cerca de 2,7 milhões de atendimentos A Copa já começou, o domingo tem jogo da seleção e o clima de festa já contagia até os garis Eles estão de cara nova Com a bandeira do Brasil estampada, os caminhões de lixo vão rodar pela cidade em ritmo de Copa do Mundo Justamente para reavivar o espírito do esporte no brasileiro O futebol é nacional, é uma paixão nacional E a gente precisa disso, dessas manifestações A ação também faz parte da divulgação de outra disputa Nesse caso, a segunda edição da Copa Gari O Emerson participou da primeira edição e lembra da emoção de jogar no Mané Garrincha Foi legal, né? Porque eu nunca tinha jogado no Mané Garrincha e nós tivemos o prazer de jogar, né? Fiquei triste porque eu fiquei fora da final Hoje eu estou no time campeão que foi campeão E vamos ser bicampeão agora Foi em Deus e vamos lá, né? Numa espécie de aquecimento para a abertura da competição Os garis colocaram chuteiras para animar o público Ainda foram distribuídas cerca de 200 bolas A expectativa é que seja grandioso Que nós tenhamos mais empresas da área de saneamento participando Que a gente possa promover saúde e qualidade de vida Para os nossos colaboradores e toda essa categoria de gari do DF A Copa Gari começa no dia 26 de agosto e vai até o dia 4 de novembro A equipe campeã vai ganhar 5 mil reais como premiação A repórter Joyce Pires tem dicas para as mulheres Que querem torcer pela seleção brasileira em grande estilo Você vai ver agora que as cores do Brasil combinam com tudo Basta usar a criatividade Veja só Pelas ruas em todo canto já dá para ver que estamos no clima da Copa do Mundo As cores da bandeira tomaram conta da cidade E olha que a seleção brasileira ainda nem entrou em campo Mas já tem gente querendo mostrar o patriotismo E no dia do jogo do Brasil isso vai ficar mais do que evidente Aí eu, você, todo mundo está liberado Para abandonar essas cores sóbrias e se pintar de verde, amarelo, azul e branco Da cabeça aos pés O que não significa se arrumar de qualquer jeito É possível torcer com estilo e montar looks que combinem a roupa com os acessórios Sem perder a elegância Você tem que se entender Se você acha que você consegue sustentar um look inteiro Numa cor vibrante igual ao do Brasil Verde e amarelo juntos Eu acho que você tem que por esse caminho Você pode deixar as cores mais sóbrias Fechar os verdes ou os amarelos Escolher uma cor só E aí só realçar no acessório Eu acho que é uma escolha de você entender até o lugar que você vai Eu acho que tem lugares que você vai ter que estar mais sóbrio Vai ter lugares que você pode fazer uma fantasia Tem lugares que você pode estar com cara do verão Eu acho que é esse equilíbrio E até a maquiagem pode entrar no clima do campeonato mundial de futebol Não é recomendável, por exemplo, usar todas as cores da bandeira na maquiagem? Não, não é recomendável porque vai para o brega, né? Fica uma coisa muito pesada Então é bom você optar por uma das paletas e trabalhar em cima disso Aproveita bastante o glitter, o batom Também não recomendo usar um batom azul ou amarelo, né? Que as pessoas vão para essa etapa aí Não fica legal Mas sinceramente, com ou sem estilo, na moda ou não O que importa é se divertir neste período Copa do Mundo para o brasileiro é o segundo carnaval A gente não vê Copa do Mundo igual em lugar nenhum do mundo Acho que a gente traz o carnaval de volta E aí transforma isso numa segunda grande festa do país Então pode aproveitar Deve aproveitar Acho que é hora de de novo tirar a fantasia do armário E misturar com roupas mais normais E aproveitar muito a Copa O Bande Cidade, a primeira edição fica por aqui A gente volta a se encontrar segunda-feira ao meio dia e meia Bom fim de semana Tchau, tchau